Meu nome é Laís Monteiro, eu sou do Rio de Janeiro, sou formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A minha preparação para chegar até aqui durou exatamente três anos, estou super animada, especialmente para aprender árabe, que foi o idioma que eu escolhi, agora entrando no Instituto. E eu gostaria de convidar mais mulheres a prestarem um concurso, estudarem, ingressarem nessa carreira para representar o Brasil internacionalmente. Acho que é muito importante ter uma maior presença feminina no âmbito internacional e dar maior representatividade mesmo.